Música A gente passa e só vem imundície na cidade de Santos. Isso entristece a gente, né? Porque eu cheguei aqui com 18 anos, quer dizer, a minha terra. Eu digo que Santos é a minha terra, que eu amo isso aqui. Eu gostaria de dar para Santos, a mais limpeza urbana dentro do município. Mais limpeza para a nossa cidade? É. Eu acho que eu gostaria de dar para ela, talvez, uma administração melhor com relação à conservação dos bairros e, principalmente, das praias, né? Que as nossas praias fossem perfeitas para o banho. Muita saúde e muita segurança, que eu estou precisando de Santos, né, pô? Tá precisando de Santos. E aí, viu, pô? Viu? E passa para todo mundo, que agora é tempo de férias, né, pô? A pessoa curte bastante Santos, praia bonita, praia boa, né, pô? Com a cidade mais limpa e com menos buraco na cidade, porque os passeios estão péssimos e muito esburacados. No meio da rua, eles fazem uma calçada, um asfalto no meio da rua e logo está tudo esburacado, cheio de buraco. Música 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 Música